Bem claro mesmo, debaixo do tapete, ninguém quer resolver isso. Quando foi a lei para os senadores aprovarem, ninguém aprovou. Retalharam totalmente o Estatuto da Igualdade Racial. Então, na realidade, existe realmente uma explanação muito grande e eles ficam debaixo do tapete. O que poderia ter sido uma arma para nós, para tentar discutir a fundo a questão do combate ao racismo, da igualdade entre brancos e negros, fica muito aquém. A questão racial não está resolvida. A questão racial ainda é uma questão em que o preconceito vence do direito. E isso é muito mal. Você não encontra negro na mídia, você não encontra negro nos altos escalões do poder público, da iniciativa privada também. Isso é prova do racismo. Que nós não somos a menoria nesse país. Pelo contrário, nós somos uma maioria que continua ainda passando por discriminações, por invisibilidade. Porque se você for fazer um censo, onde você vê a situação do negro no mercado de trabalho, você vê a disparidade que é. O negro, ele está numa posição de muita diferença em números no mercado de trabalho. E a diferença do salário do branco para o negro na mesma, ocupando o mesmo cargo, ele é diferente. E da mulher negra é menor ainda. Eu tento a todo tempo nos negar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade que é negada nos atos de racismo, assim, muito sutis, para não declararem como sendo um ato de racismo. Os mortos pela polícia, tal, somos nós. A pseudo-democracia, a falsa democracia racial que existe no nosso país, eu acredito que ela é muito violenta porque ela é silenciosa. Ninguém diz hoje em dia que não vai contratar porque não é negro, mas não contrata. E quando vem um negro LGBT, um negro gay, uma negra lésbica, essa pessoa vem sofrendo dupla carga de preconceito e discriminação. Pela sua cor e pela sua orientação sexual. Então ela se coloca cada vez mais distante, por isso que nós temos tantas pessoas na margem da sociedade. A gente em determinados momentos não sabe o que vem primeiro. Se a discriminação é por conta da raça ou se é por conta da orientação sexual. Nós vamos ver que essa ordem, ela permanece construindo a hegemonia de alguns grupos baseado na diferença. E não só dos negros, inclusive, como das mulheres e tal. Milhões de negros foram sequestrados do continente africano, pagaram com a sua vida, ajudaram a construir esse país. E até hoje os seus direitos são negados, né? E até hoje a população negra, de modo geral, não foi ainda indenizado sobre o grande trabalho que produzimos, né? Eu acho que a gente tem que pensar na questão quilombola do Brasil hoje, que ainda ela é pontuada por essa invisibilidade, porque de 88 pra cá, por exemplo, em 4 anos, o INCRA conseguiu expedir 2 títulos. E aí a gente tá pensando num universo de mais de 3 mil comunidades quilombolas no Brasil. Ainda vivemos uma sociedade racista, discriminatória, e que, portanto, é necessário que os movimentos sociais, não apenas os movimentos negros, mas todos os movimentos sociais, encarem essa luta como uma luta prioritária. É entender que esse país jamais vai ser uma democracia, enquanto perdurar o racismo, qualquer forma de exclusão. A resistência que Zumbi nos iniciou lá, a gente continua hoje enquanto afrodescendentes. Pra considerar o ser humano como um todo, independente da crença, da cor da pele, da idade, o respeito entre os seres humanos, pra consolidar uma sociedade igualitária e mais justa. Essa que Zumbi é a nossa Constituição Essa que Zumbi é a nossa Constituição Que magia Reza a G1 e o Orixá Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura O canchonro de cintura Faz valer seus ideais E a beleza É a cultura dos seus rituais Tem a lua de Luana Vai iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o ar vai dar de cintis do ar É a lua de Luana Vai iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o ar vai dar de cintis do ar Porque quando a gente começa a se identificar E entender o que é ser negro no Brasil E assumir a nossa identidade na mais ampla diversidade A gente começa a encontrar os nossos E aí a luta é um pouco mais forte E ao mesmo tempo mais fortalecida Porque você não está mais sozinho Permitir que os brasileiros no futuro Possam ter uma sociedade menos desigual E que nós possamos eliminar Toda forma de preconceito e discriminação Portanto a luta do povo negro não é uma luta isolada Ela se soma com as outras lutas A luta dos trabalhadores Das mulheres Dos homossexuais De todos aqueles que lutam por direito E que historicamente São descriminalizados e marginalizados Na sociedade brasileira e mundial A importância da consciência de liberdade De liberdade de ir e vir Liberdade de não ser endemonizada Por cultuar os ancestrais Quero cultuar os meus ancestrais Não ser endemonizada E aí a luta racial é muito mais além Do que a cor da minha pele Mas o foco de transformação social E de desejo realmente De um país mais igual e justo Que é igualdade de oportunidades Para negros, para brancos, para índios Para japoneses, chineses e todos Porque somos todos iguais Ninguém nasce racista